Fui estudante da Associação Comissial de Braga, turma cozinha 8 de cozinha. Neste curso tive a oportunidade de fazer dois erasmos, na Eslovénia e na Grécia, que me deram asas para poder sonhar um bocadinho mais para além da cozinha. Há três anos atrás concluí o curso de técnico de cozinha e pastelaria, nesta escola, a ACB. Foi uma escola que me deu asas para poder sonhar um bocado naquilo que eu sempre desejei e foi a cozinha, o meu grande amor. Consegui fazer dois erasmos também com esta escola, com a ACB, concretamente na Eslovénia e na Grécia. Mais tarde consegui trabalho muito mais fácil através destas empresas e por causa do meu currículo estar preenchido com ótimas escolas e conseguir um trabalho no Porto na Baixa com sucesso. E é um caso de sucesso e acho que vocês também têm que tentar a vossa sorte nesta escola, porque é uma boa escolha. Terei o curso de cozinha e pastelaria na Associação Comercial de Braga Realizei três mobilidades de Erasmus, uma delas em Itália no restaurante Mariano, depois fiz mobilidade em Espanha no restaurante Cochara de Palo, onde também fiquei com uma proposta de emprego e por fim fiz um estágio em Chipre no Hotel Amatuz. O Erasmus foi uma mobilidade que me ajudou bastante pessoalmente a nível profissional, agora estou a exercer a área como cozinheiro. Em termos de grupo foi uma mais-valia em grupo porque era uma entreajuda entre todos, conhecemos-nos mais. A nível profissional acho que é uma coisa muito boa para qualquer pessoa exercer, porque tem sempre as suas vantagens, aprendendo novas técnicas, novos cozinhados e novas coisas. Também conhecer a gastronomia local, tanto com monumentos como a sua gastronomia e todos os locais a visitar. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma